Fica a batera, a dança do Kika, vem! M delays do Machis, Giana Geral Salvador Mas ela quica Mas ela quica Mas ela quica Mas ela quica A outra senta, ô, senta, viaja aí, ó Eu já convoquei o clube da luluzinha Onde geral mulheres vai fazer a brincadeirinha Eu já convoquei o clube da luluzinha Onde geral mulheres, ô, geral mulheres Fica, 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 fica Posta a mão na cabeça e desce, desce Ê, Salvador, fica Fica, fica, fica Posta a mão na cabeça e senta Mas ela fica, bandão Mas ela fica Bora, Leorange Bora, Barbaro Vou embora, hein Vou embora, hein Vou levar você, Ê Posta a mão na cabeça e senta Senta, viaja aí, ó Eu sou do estilo e vim trazer o movimento Esse é o meu show, mas quero ver o teu talento Vem novinha pro salão, meter tua dança Fazer o movimento Ao comando do Maksina Fazer o movimento Geral quebrando, geral quebrando Ô, pica, pica, pica Bota a mão na cabeça e desce, mãe Agora desce, mãe Estilo Põe a mão na cabeça e desce, mãe Põe a mão na cabeça e senta Senta, senta, senta Mas ela fica, ela fica Ô, pica, 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 pica Bota a mão na cabeça e desce, mãe Pica, 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 pica Onde é a cabeça e senta Senta, senta, senta Vem aqui, vem aqui Eu já convoquei o clube da Luluzinha Onde geral mulheres vai fazer a brincadeirinha Eu já convoquei o clube da Luluzinha Onde geral mulheres Ô, geral mulheres Pica, pica Ei, cabecona Você que tá assistindo aí São Gonçalo do Retiro Tamo junto, hein Pica, pica, pica Põe a mão na cabeça e senta O estilo é atrevido O estilo é atrevido Vambora, vambora Bota a mão na cabeça e não para Bota a mão na cabeça e não para Pica, pica, pica Põe a mão na cabeça e senta Pica, pica, pica Pica, pica, pica Conceita Eu sei o que vai fazer É o tipo de choque 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 Não para não Bumbu no chão Segura? Espera aí, deixa eu falar com você Se tem press, eu já me quero Obrigado.